Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. O Toca Life Mix mudou, tem coisa nova aqui pra gente estar vendo do que se trata. Então hoje aqui com vocês nós vamos tentar descobrir o que pode ser a próxima atualização aqui do Toca Life. Mas antes eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações e deixar o like porque isso ajuda bastante o canal e me motiva a continuar gravando vídeos pra vocês. Aqui vocês podem ver um pequeno vídeo que aparentemente é uma praia, tem algumas conchas na areia, enquanto a água traz uma garrafa com bilhete. Nele eu fui traduzir e tá escrito na verdade é uma pergunta. Você viu as pistas? Hum, que pistas? Praia, conchas, peixes. Será que é uma casa de praia? Eu acho que deve ser? Não. Acho que não, né? Porque o jogo já tem. E se for um resort? Hum, não sei também. E se for algo relacionado ao verão? Férias? É uma boa, hein? O que vocês acham? Pode ser também algo como aquário, fundo do mar? Hum, não sei pessoal. Eu tô aqui tentando descobrir o que pode ser, mas assim, é bem difícil. Às vezes é algo assim, totalmente diferente do que eu falei aqui. Então vamos aguardar, esperar eles trazerem mais pistas pra gente descobrir. Enquanto isso, comentem aí o que vocês acham que é. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficando por aqui. Beijinhos e tchau, tchau!